O que eu vou cantar Sabe, gente É tanta coisa Que eu fico sem jeito Sou eu sozinha E esse nó no peito Já desfeito em lágrimas Que eu luto pra esconder Sabe, gente Eu sei que no fundo O problema é só da gente É só do coração dizer não Quando a mente Tenta nos levar Pra casa do sofrer E quando escutar Um samba, canção Assim como eu preciso Aprender a ser só Reagir e ouvir O coração responder Eu preciso aprender Eu preciso aprender A só ser Eu preciso aprender Tenta nos dar Assim é Obrigado.